muito bem pessoal então agora a gente vai instalar o dreamweaver na nossa máquina então eu já baixei ele aqui a deu 292 mega eu já baixei a gente vai dar dois cliques aqui então para instalá-lo tá então onde é que ele vai instalar certo documentos and settings usar avançar então começa a preparar os arquivos e na verdade o pessoal aqui ó não tem muito que ver é porque basta se dar next 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 até ele terminar de instalar inclusive é eu já mostrei em vídeo aulas anteriores como fazer você baixar ele ok mas você também pode provavelmente neste dvd que eu estou montando ainda recém comecei a fazer as de aulas eu deixarei então esse arquivo disponível no dvd que você estará recebendo e você poderá então instalar direto do dvd caso essa joga você não esteja vendo dentro do dvd dos vídeos de aulas então você assiste a de aula de e saberás como fazer para baixar ele tá ok então está se preparando aqui para a instalação do dreamweaver é importante lembrar pessoal que estou então usando a versão 9 do dreamweaver chamado então cs3 é uma ferramenta espetacular consegue realmente fazer chover com o dreamweaver por isso optei então para a gente trabalhar com ele claro a gente poderia trabalhar com diversos editores para jcp tá ok para a criação de páginas mas optei por pelo dreamweaver por ser um dos mais usados no mundo e pra gente então tem uma variedade então aqui de programas vejam que a gente já instalou o java a gente já instalou configurou o apache tom cat né a gente também nesse dvd você você aprende como fazer para instalar e configurar o posterior banco de dados e também agora né o google dreamweaver tá ok agora vamos lá tá quase terminando aqui eu na verdade já tenho instalado ele já tinha instalado ok vamos concluir aqui e agora então ele vai iniciar tá inicializando adobe dreamweaver tá ok eu já tenho ele instalado aqui na minha máquina veja aqui ó adobe dreamweaver cs3 posso visualizar também aqui veja que já está instalado tá ok então isso aqui opa a área como eu já tenho instalado ele pede se eu quero reinstalar ele certo eu vou ver todos os componentes dele então no caso vocês não não vai aparecer não vai aparecer a opção de reinstalar apenas está você vai dar o next aqui certo vai dar e vai mandar então instalar e agora só questão então de aguardar a finalização da instalação então a gente não vai ficar aqui então aguardando até que termine de instalar então porque vocês todos já são usuários aí com cancha e basta você então aguardar o final desta instalação que não terá problema nenhum tá ok pessoal então você aguarde o término da instalação aí no seu computador finaliza é como qualquer outro sistema parte de finalização tá ok então pessoal valeu um abraço tchau